Seja bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática, eu sou o Douglas e hoje você vai aprender a fazer a live e esse é o Felipe do canal Smart Tech. Inscreva-se no canal dele, não se esqueça, vai ficar o link na descrição. E eu poderia gravar a tela com o aplicativo, mas resolvi gravar com a câmera para vocês terem uma noção na prática, entendeu? O Felipe vai gravar a minha aqui enquanto eu faço as configurações. Aqui ó, deixa eu ver aqui, tem que enquadrar ele aí. Você vai lá, abre o aplicativo no seu celular e o bom é que você vai ser um teste na prática, tenta chegar um pouco mais perto para enquadrar bem para eles verem. Aí você vai vir aqui nessa camerazinha, vem aqui em transmitir ao vivo, coloca o nome da sua live aí. No fundo você já vai aparecer em preto e branco, lembrando que essa live já vai rolar agora, entendeu? Então se você não viu esse vídeo dessa live ainda, depois vai ficar o link lá para você poder ver a live. Aqui você escolhe se você quer colocá-la como público ou não listado. Aí no caso aqui ó, qualquer pessoa pode pesquisar e visualizar se você deixar público, não listado. Qualquer pessoa com o link pode visualizar, ou seja, a pessoa vai ter que ter o link. Eu quero público para que todas as pessoas veem. Aí eu venho aqui, volto aqui e coloco avançar. Eu posso mudar a câmera também, posso gravar com a câmera de trás, ó. Se eu quiser ó, no caso eu quero gravar com a câmera da frente mesmo. Vem aqui em avançar. Sorria para a miniatura. Agora você vai ter que enfiar a câmera aí e enfiar junto, ó. Ficou ruim, vamos tirar de novo. Tenta colocar a câmera no meio e se encaixa nesse quadrado ali, ó. É, ficou legal, ficou legal, ficou legal. Está dando para enquadrar a luz do negócio que não está atrapalhando não? Está não, né? Acho que dá para ver, né? Dá para ver. Então beleza. E vamos lá, transmitir ao vivo. Ele vai pedir um tempo aqui. Vamos lá, transmitindo ao vivo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver como é que está a net. E beleza, estamos ao vivo. Tudo zerado aqui. Aqui mostra o tempo. Tenta enquadrar ali para ver mais perto. Aqui tem um tempo, ó. Aqui temos, a gente pode mudar a câmera a qualquer momento, ó. Aqui a câmera do fundo, está vendo? A minha mão aqui, ó. Posso virar a câmera de novo para a câmera frontal. Tem essas opções aqui, ó. Posso colocar, é como se fosse uma edição nela mesmo, está vendo? Os filtros, está vendo? Preto e branco, tal, a Seption. Olha esse filtro que legal. Enquanto isso, a live rodando, né? A gente fazendo ao vivo. Meio doido isso aqui. Ah, esse filtrozinho até que ficou legal. Qual que seria aquele do Instagram? Seria esse? Não, bolhas? Bolhas? Que doido. Esse eu não tinha testado ainda. É bom que eu testei junto com vocês. Vamos ver aqui o que mais. Cadê, 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 cadê? Opa. Sem balançar muito. É, acho que os melhores filtrozinhos são aqueles lá mesmo. Esse aqui. Gente, conexão muito ruim. A conexão está fraca para a live, hein? Ainda não é engasgada, hein? A gente já vai dar um jeito, já. Esse é o normal? Cadê? Ah, tá. É só clicar nele de novo aqui, ó. Clicou para aparecer e clica para ele aqui, ó. O bom que eu vou transmitindo e já vou aprendendo junto com vocês, ó. E está rolando a live. Para encerrar, a gente está na live, né? Vamos encerrar o vídeo. Vamos encerrar o vídeo aqui? Vamos encerrar o vídeo e como fazer a live, né? Porque vocês já estão vendo aí que já está funcionando. Deixa eu pegar aqui e já passar para cá. Vocês viram hoje como funciona uma live pelo celular. Em breve a gente vai poder fazer uma live pelo computador, que tem o de chave a man de câmera. A gente vai fazer isso, com certeza. Bem mais prático. Mas você viu que não tem um segredo como fazer uma live pelo celular. E a gente está usando essa live para responder as perguntas dos inscritos. E é uma coisa bem simples. A gente se vê na próxima. Valeu! E é uma coisa bem simples.